Diário da Região, um jornal dinâmico, moderno, completo. Economia e negócios, política, cidades, esportes, entretenimento, classificados, reconhecido como o maior e melhor canal de negócios e oportunidades da região. Confira os principais destaques do Jornal Diário da Região desta quarta-feira, dia 30 de março. No caderno Cidades, advogado de Jales é denunciado pelo Ministério Público por extorsão. Prefeitura diz que tapa 500 buracos por dia. Incêndio na escola Filadélfo Gouveia Neto destrói 336 carteiras e suspende aula para 2 mil alunos. Em política, ex-secretário de Agricultura depõe na promotoria sobre irregularidades no aluguel do recinto de exposições. Deputados estaduais aprovam o projeto que dobra número de assessores. E para finalizar, no caderno de esportes, ônibus da equipe do América vai a leilão por dívida com a construtora. E o São Paulo enfrenta o Santa Cruz nesta quarta-feira pela Copa do Brasil. Diário da Região, leitura imprescindível. Valeu!